E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lô e galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização das latas de spray que ficam na doca desleixada e também no parque agradável para estarmos completando a tarefa épica do abstracto. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixa o seu like, hein? Então galera, eu vou estar começando aqui pelo parque agradável. Nós vamos encontrar uma das latas de spray nessa casa azul que fica ao lado do campo de futebol. Vai ter outra lata de spray naquela casinha próxima a essa azul. Outra lata dentro do posto. Na casa ao fundo vai ter outra latinha. E por fim, nessa casa branca maior. Vou pousar aqui. E a primeira latinha vai estar na garagem. Saindo, nós já podemos ir direto para a garagem da outra casa, onde nós vamos estar encontrando o segundo spray. Vamos sair e ir até a garagem do posto de gasolina. E o spray está bem aqui ao lado dessa prateleira. Vamos até a casinha que eu mencionei. E a garagem dessa casa vai estar bem aqui nessa lateralzinha. E o spray já está ao fundo. E o último sprayzinho vai estar naquela casa branca. Lembrando que vocês só precisam de duas latinhas para estarem completando a tarefa. Mas eu estou mostrando a localização de todas as latinhas, ok? O spray vai estar bem aqui na garagem, ao lado das prateleiras. E aqui na doca desleixada, encontraremos mais cinco latinhas de spray. A primeira latinha vai estar nesse armazém, bem ali na beirinha. Naquele armazém maior, vamos encontrar mais duas latinhas. Nesse aqui vai ter mais uma lata. E a quinta latinha vai estar nesse armazém, bem ali. Então, bora lá! Dentro desse armazém, nós vamos encontrar a primeira latinha, bem aqui embaixo dessas escadas. Agora eu vou pegar a nave para a gente ir mais rápido. Nesse armazém tem duas latinhas de spray. Uma delas fica bem aqui. E a outra vai estar mais ao fundo. Bem aqui, ó. Opa! Estão disparando aqui, gente. Eu vou sair logo. Já vamos direto para o próximo armazém. E o quarto spray vai estar bem aqui, de cara. Bora aí para o próximo armazém. Entra! E o spray vai estar bem aqui. Prontinho, já completamos a tarefa épica e recebemos 30.000 XP's. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixe o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Um beijo e bom jogo, galera! Um beijo e bom jogo, galera!